Olá pessoal, eu sou o professor Mário Lima, trazendo para vocês mais um vídeo de geometria. Só peço um pouquinho de paciência, porque esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo. Bom, mas antes eu quero te convidar, se você não é inscrito no canal, se inscrever e ao terno desse vídeo, fazer um comentário, uma crítica, uma sugestão, é sempre bem-vinda e acrescenta muito ao canal. Então, conto com você, tá bom? Deixa lá um comentáriozinho, uma dica, né? Porque eu desenho mal, não domino muita tecnologia, enfim. Então, qualquer dica é bem-vinda, tá? Bom, vamos ao problema então. O que ele fala? Ele dá essa figura, o seu círculo, aqui você tem a corda EF, o segmento OP, O é o centro, aqui é perpendicular, o ponto O, ele quer, aqui você tem o raio, e ele dá EP igual a 8, esse segmento, esse segmento EP vale o 8, PF vale 3, e MP é R também, é o raio, é o mesmo tamanho do raio, ele quer saber quem é OM. Então, de cara, eu vou me fixar aqui, ó, ele quer saber quem é OM, chamar de X, e quer saber o X, beleza? Muito bem. Então, o que a gente vai pensar aí, né? Antes de mais nada, olha essa figura aqui, ó. Eu sei que você sabe isso, tá? Eu tenho certeza. Quando duas cordas se cortam no interior de um círculo, o produto dos segmentos de uma, vou chamar isso aqui de A, isso aqui de B, esse segmento MD de B, aqui eu vou chamar de C, e aqui eu vou chamar de D, tá bom? E a gente vai mostrar aqui, isso aqui acontece, ó, A vezes B é igual a C vezes D, quer dizer, duas cordas que se encontram no interior de um círculo, o produto dos segmentos determinados por uma, é igual ao produto dos segmentos determinados pela outra. Bom, vamos tentar demonstrar isso aí pra vocês. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar esse ponto C a esse ponto B. Beleza? E vou ligar esse ponto A a esse ponto B. E vou tentar mostrar que esses dois triângulos são semelhantes. Bom, de cara, eu localizo o ângulo aqui igual nos dois triângulos. opostos pelo vértice. Alfa e alfa. Então, já tem um ângulo ali igual nos dois triângulos. Agora, repare o seguinte, olhe para esse ângulo aqui, ó. Eu vou chamar ele de beta. 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 Olha, esse ângulo, ele é um ângulo inscrito. Então, o valor dele é a metade desse arco. Logo, o arco BD, ele vale dois beta. Se aqui é beta, o arco tem que ser dois beta. agora, você vai olhar para o ângulo dcb, que é um ângulo inscrito. Ele vale a metade desse arco BD. Se aqui é dois beta, aqui vai ser beta também. beta e beta. Então, se tem dois ângulos iguais, os terceiros obrigatoriamente serão iguais. Então, você vai ter esse terceiro ângulo, theta, igual a esse terceiro ângulo, theta. Beleza? E aí, a gente demonstra o que a gente quer. Ora, o lado oposto da teta, dois triângulos semelhantes. Triângulo BCM é semelhante ao triângulo ADM. E vamos voltar à proporcionalidade. O oposto da teta, A, está para o oposto da teta no outro, que é o C, assim como o oposto ao beta, que é o D, está para o oposto a beta, que é o B. Por propriedade de proporções, eu tenho que A vezes B é igual a C vezes D. Ora, então, sempre que duas cordas se cortam no interior de um círculo, isso acontece. Está aí demonstrado. Eu sei que você sabe isso, né? Você que faz os cursinhos e tal, sabe isso. quem não faz por cima também sabe, mas é sempre bom a gente dar uma relembrada. Semelhança de triângulos é um assunto importante. Vamos voltar ao nosso problema então. Ora, eu vou chamar isso aqui de A, está legal? Chamar isso de A, e eu sei que MP é R. Então, primeiro, eu vou trabalhar com o triângulo O, P, M. Trabalhar com esse triângulo O, P, M. E aí, eu vou aplicar R ao quadrado, o leitamento de Pitágoras, quadrado da hipotenusa, igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, A2 mais X2. Só que eu não consigo resolver o meu problema desse jeito. eu preciso de mais uma relação. E aí, está a grande sacada desse problema. Essa relação, ela vai aparecer quando você completa essa circunferência. Vai ficar em cima da equação, mas está em verde, não tem problema. Tá? E aí, você vai ter que ter essa cara seguinte, prolonga esse segmento OP até encontrar a circunferência. Dá mais esse ponto aqui de, sei lá, K. Pronto. Certo? e prolonga esse ponto, esse segmento OP até encontrar aqui, em L. Beleza? Muito bem. E agora, o nosso problema vai sair. Por quê? Eu vou usar o teorema das cordas. o teorema das cordas. Que foi o teorema que nós acabamos de demonstrar aqui, ó. Tá? duas cordas que se cortam produto de segmento de um igual produto de segmento da outra. Então, você vai olhar para esse ponto P e vai olhar para essa corda é F. Onde você conhece é P 8 PF 3 E agora, eu tenho que fazer uma jogada aqui. Qual é a jogada? Veja bem. De O até L isso é o raio. Tá? De O até L é o raio. Mas esse pedacinho é A. Opa, então, peraí. Esse segmento é de P é R o todo menos o A. R menos A. E para baixo, você vai ter R mais A. Tá? Daqui até aqui. Então, como eu falei, utilizando o teorema das cordas, nós vamos descobrir mais uma equação que vai permitir resolver o problema. que equação é essa? Que equação é essa? Daqui até aqui é R como eu falei, mais A. R mais A. Daqui, Rp é R menos A. Então, o produto dos segmentos de uma é igual ao produto dos segmentos da outra. mais os segmentos da outra, você tem as medidas. São iguais a 8 e a 3. Então, 8 vezes 3. Daqui, eu vou tirar aqui R², produto da soma pela diferença, menos A² é igual a 24. Ora, você quer X, né? Dessa equação aqui, passando A2 para cá, R2 menos A2 é igual a X2. Agora, olhe para essa equação e compare com essa. Ora, isso aqui é o nosso X2. Então, X ao quadrado é igual a 24. Daí, R é raiz de 24. Ou seja, 2 raiz de 6. Beleza? Então, pessoal, se você gostou, deixa lá o seu like. Se não gostou, dá um deslike. Enfim, faça o seu comentário, dê essa força para a gente. Tá legal? Eu tentei fazer o melhor possível. Um abraço, até o próximo vídeo. E aí,